A Microsoft anunciou que vai instalar um centro de suporte internacional em Portugal que vai criar 25 postos de trabalho. Para já, o investimento previsto é de 2 milhões de euros, sendo que o mesmo irá ficar alojado no edifício 7, localizado no Parque das Nações, em Lisboa. Em comunicado, a empresa refere que o recrutamento dos novos técnicos já se encontra em progresso, devendo estar concluído até ao fim de janeiro do próximo ano. A nossa estratégia para Portugal passa por ampliar a capacidade e especialização do centro de suporte da Microsoft num serviço de suporte altamente sofisticado e exigente e, por isso, gerador de maior valor, revela João Couto, diretor-geral da Microsoft em Portugal. Antes de terminarmos, temos ainda para lhe mostrar o segundo bloco de oportunidades de emprego do dia. Por isso, preste atenção. Business Development Specialist para todo o país. Auxiliar de escritório para Lisboa. Essencial 12º de matéria de idade, carta de conhecimento e experiência anterior. Coordenador de instalações geradores para todo o país. Os candidatos devem ter o 12º ano, ter conhecimentos do produto de geradores SDRO e experiência mínima de 5 anos. Foi assim que chegámos ao fim de mais uma emissão da Bolsa de Emprego. Esperamos que este tenha sido o dia em que a sua vida começou a mudar. Vemos. Emprego. Se inscreva. Vemos. Emprego. Tinha. Emprego. Tinha. Emprego. São, às dezenas, e vivem lado a lado neste centro de acolhimento de animais exóticos. São tantas rugas que vieram cá parar, ou porque foram encontradas, ou porque quando em casa começaram a crescer, tendo a procurar-nos os donos para a altura de se livrarem dela. As próprias espécies que estão sendo todas, ou seja, não são animais da pílula dos nossos animais salvais. Muitos estão à rede...